Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos começar. E começamos organizando os nossos materiais. Vamos lá, separe um caderno ou uma folha de papel para fazer as anotações também. Lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, ótimo. Caso não tenha, utilize um livro firme ou mesmo uma caixa. Então, agora a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para você terminar de organizar os seus materiais, anotar o número da nossa aula e a data de hoje. Eu já volto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E então se organizaram? Então se está tudo pronto, vamos começar. E sempre começamos as nossas aulas fazendo uma revisão da aula anterior. Então vamos lá, acompanhem comigo. Na aula anterior nós falamos sobre os meios de comunicação. Olhem nessa imagem quantos meios de comunicação existem. Falamos sobre vários deles, certo? E depois nós até fizemos uma brincadeira. Vocês estão lembrados? O que é o que é? Então vejam aqui. A professora trazia algumas questões para que você descobrisse qual era o meio de comunicação. Olha esse exemplo aqui que apareceu na aula anterior. O que é o que é? Que transmite notícias e músicas. Então vocês, muito espertos, descobriram que era o rádio. E o que mais fizemos na aula anterior? Nós ajudamos o Raul. Estão lembrados? O Raul, que mora em Curitiba, ele resolveu viajar para a casa de seus primos em Salvador, na Bahia. Então ele tinha algumas dúvidas. Olha aqui o Raul com as suas dúvidas. E ele pediu a nossa ajuda, porque ele precisou se comunicar com os primos sobre a viagem. E ele queria saber qual era o meio de comunicação mais acessível, mais fácil para ele se comunicar. E nós fomos ajudar, certo? Mas antes, nós também observamos o mapa do Brasil. Olhem lá. O mapa do Brasil, onde a professora destacou. Vejam. O Paraná, onde fica a cidade de Curitiba. E, olhem lá. A Bahia, onde fica a cidade de Salvador. A capital da Bahia. Vejam aqui, que a professora colocou até uma seta. Vou colocar novamente. Olhem só. Mostrando a distância que o Raul ia percorrer, né? Para chegar até Salvador. Então, ele teve uma outra questão. Qual o meio de transporte utilizar? E nós também fomos ajudar o Raul nesse sentido, certo? Então, nós demos ao Raul algumas sugestões. Olhem só. Estão observando? Aqui, olha. Carta, uma mensagem de texto, computador ou telefonar. Enfim, foram várias. E também sugerimos qual o meio de transporte ele deveria pegar, certo? E ele ficou como? Muito feliz. Muito mesmo. Olhem só. No final das contas, o Raul decidiu ir de ônibus para visitar seus primos e fazer uma mensagem de texto para comunicar a sua ida. Olha só que interessante. Na sequência, o Raul nos deu algumas dicas de segurança na internet. Olhem só. Foram várias dicas. Entre elas está essa aqui. Navegue em sites seguros e apropriados para a sua idade. Se tiver dúvidas, consulte sempre um adulto. Essas dicas foram muito valiosas, certo? E depois fizemos uma atividade. Quais meios de comunicação são utilizados por você e pelas pessoas que moram com você? Então, crianças, esta atividade está aí? Você conseguiu resolvê-la? Muito bem. Eu espero que sim. Porque hoje vamos iniciar a nossa aula. Vamos ver? Olhem aqui. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as paisagens se transformam. Isso mesmo. As paisagens se transformam. Elas se modificam. Olha, mas calma. O Raul apareceu aqui. Vamos ver o que ele está conversando com a gente? Hum, ele tem uma questão. Olha só o que o Raul pergunta. Acompanhem comigo. Mas o que é uma paisagem? Então, o que é uma paisagem? Vamos ajudá-lo e vamos compreender juntos? Vamos observar algumas imagens que a professora separou. Olhem bem essas imagens. Observem as suas características, os elementos que compõem cada uma dessas paisagens. Estão notando? Vejam bem. O Raul está atento também. Aqui eu tenho outras duas. Também são paisagens. Estão observando? Elas são iguais ou diferentes? O que vocês acham? São diferentes. Muito bem. Eu tenho elementos diferentes compondo cada uma dessas paisagens. Agora, outras duas paisagens. Olhem só. Também são diferentes. Muito diferentes. Observe o telhado daquelas casas na primeira paisagem. Estão notando? Cobertas por gelo. Certo? Então tá. E aí? Será que o Raul entendeu o que é uma paisagem? Vamos ver aqui. Olha lá o Raul dizendo. Ah, entendi. Paisagem é tudo o que nossa visão alcança. Raul, exatamente. Paisagem é tudo o que nossa visão alcança. Mas não só visão. Tudo o que os nossos sentidos percebem também. Sim. Porque uma paisagem também é composta por movimentos, por cheiros, por sons. Então, na medida que nós percebemos aquele espaço, aquele lugar, aquilo ali é uma paisagem percebida por todos os nossos sentidos. Entendeu? Certo? Que bom. Então agora vamos observar aqui diferentes paisagens. Olhem como essas paisagens são diferentes. E todas são paisagens. Vamos começar pela primeira. Me contem, crianças. Quais elementos aparecem ali? Vocês estão notando? Nós temos montanhas, isso mesmo, montanhas muito altas, por sinal. E tem ali uma água. Será que é o quê? Será que é um lago? Será que é um rio? Pode ser. E além disso, nós temos muitas árvores. Muito bem. Muita vegetação. Então vejam, todos esses elementos que nós citamos aqui são elementos da natureza. São elementos naturais. Então essa paisagem, ela pode ser denominada, olhem lá no slide, como uma paisagem natural. Vejam o que a professora colocou a escrita ali. Paisagem natural. Já a segunda imagem, vamos observar. Tem vários elementos também. Mas percebam. Tem árvores? Sim. Tem um canteiro ali com uma vegetação? Tem. Mas nós temos também o quê? Vamos lá, me digam. Escuta o daqui. Isso, prédios. Muito bem. Carros, alguém falou. Isso, uma estrada. Ruas. Isso, ótimo. E o poste, vocês estão observando? Sim. Olha, um ônibus ali também. Caminhão. Muitos prédios. Casas. São muitos elementos, certo? E são elementos bem diferentes dos da primeira paisagem. Certo? Aqui, nós temos uma paisagem muito modificada, transformada. Porque todos esses elementos aqui são da cultura humana, certo? Então, essa segunda paisagem tem muitos elementos da cultura humana. Por isso, paisagem cultural. Pode ser chamada também de paisagem transformada ou paisagem humanizada. Estão percebendo essas diferenças? Sim. E eu sei que no primeiro ano, a professora também trabalhou isso com vocês. Vamos retomar aqui, então? Vamos ver aqui essa atividade. Percebam. A professora traz aqui alguns elementos que até apareceram nas paisagens anteriores. Estão notando? E aqui, a professora vai fechar um quadro ali. Observaram? Vou fazer novamente. Olhem lá. E aqui a gente tem a escrita de próximo àquele círculo azul. Elementos naturais. Aqui, crianças. Elementos naturais. Com o círculo azul. Certo? Então, aqui nós vamos identificar, entre todos esses elementos do slide, quais são os elementos naturais. E nós vamos contornar com um círculo azul. E com um X, os elementos culturais construídos pelos seres humanos. Vamos lá? Vamos observar? Vocês me ajudam? Quais são os elementos naturais que aparecem aqui? Vamos lá. Contorne com o seu dedinho aí. Vamos lá? Me indiquem. Será que vocês acertaram? Esses elementos aí que vocês indicaram são elementos naturais? Vamos ver, então? Eu vou contornar aqui. Olhem lá. Contornaram esse elemento? Árvores, exatamente. Vegetação. Muito bom. Outro elemento, vamos ver? Será que vocês acertaram? Aqui nós temos um lago, exatamente. Então, um elemento natural também. E os outros elementos são, então? Vamos marcar um X, me ajudem. Qual elemento? Vamos ver qual a professora vai marcar? Olhem lá. O prédio. O que mais? Um poste e o automóvel. Muito bem, crianças. Estão de parabéns. Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos ver. Como as paisagens se transformam? O que pode transformar as paisagens? Então, vamos pensar sobre isso? Vamos conversar um pouco mais? Vários fatores podem alterar essas paisagens. Vários fatores. Hoje, nós vamos conversar sobre um grupo desses fatores. Vamos lá? Mas, para começar, eu tenho aqui algumas imagens para ver se vocês descobrem. Tá bom? Alguns fatores aqui transformaram essa primeira paisagem. Observem. O que será que transformou essa paisagem? Percebam. Será que você tem uma dica para me dar? Está notando? Essa paisagem foi alterada. Será que ela foi alterada há muito tempo? Há pouco tempo, por esse fenômeno que aconteceu aqui? Há uma semana? Há um mês? Você imagina o que aconteceu aqui que transformou muito essa paisagem? Bom, vamos continuar. Mais uma imagem. O que aconteceu aqui nessa paisagem? O que aconteceu com essas casas? O que será que transformou essas paisagens? Hum, eu estou curiosa. E você? Me conte. Sim? Vamos continuar, então. Mais uma situação. Olhem. Essa paisagem está diferente. O que será que aconteceu aqui? O que será esse branquinho ali? Hum, já vamos descobrir, hein? E aqui? Observem. O que está acontecendo? Você sabe o que é isso? Vamos continuar? Mais um. Já vamos revelar. Nossa, essa paisagem também foi transformada. O que será que transformou essa paisagem? Observem bem essas rochas. Nossa. Mas será que elas não foram sempre assim? Não sei. Então vamos pensar. O que será que transformou essas paisagens? Vamos ver? Olhem aqui. Eu tenho algumas opções. A primeira imagem. Será que foi um terremoto? Ou será que foi uma erupção vulcânica? E aí? O que será que foi? Me digam. Mostra para a professora com o dedinho. Deixa eu ver. Hum, muito bem. Vou revelar. Um terremoto. Observem, crianças, mais uma vez. Olha só o que acontece quando a crosta terrestre, a superfície da terra se movimenta. Pode acontecer um tremor de terra. Então, olha só o que acontece. Nós temos esse tipo de situação ali. Toda uma modificação naquela paisagem. Certo? Que pode acontecer rapidamente. Agora, vamos à próxima imagem. Olhem lá. E o que será que causou essa transformação nessa paisagem? Será que foi a neve? Ou foi um furacão? E aí? Vamos pensar? Olhem lá. Vou revelar. Foi um furacão. Observem. Olhem lá a escrita. Furacão. Então, é um fenômeno natural da atmosfera. É um sistema circular de movimentação do ar. E olhem como ele pode causar danos, né? Para, olhem só, para as pessoas que vivem naquela região. E como ele pode alterar a paisagem daquele local também. Vamos seguir? E essa imagem aqui? Hum, eu acho que essa aqui está fácil. Será que é uma neve? Ou uma erupção vulcânica que transformou essa paisagem aqui? Hum? Que fácil, não é verdade? Olhem lá. A neve. Como ela mudou essa paisagem. Certo? Momentaneamente, quando acabar a neve, esse gelo derreter, ela vai ficar transformada mais uma vez. E na sequência, nós temos aqui duas opções. Será que o fenômeno que está acontecendo naquela imagem ali é neve? Ou é uma erupção vulcânica? Vamos observar? Olhem atentamente e me respondam. Sim, é uma erupção vulcânica que também altera muito a paisagem. Olha, a quantidade de fumaça que é expelida ali por esse vulcão. Toda essa lava vai se resfriando e formando rochas. Então, essa paisagem será muito alterada, muito modificada. Que interessante! E para finalizar essa sequência de fotos, vejam lá. E essa aqui, que curioso, né? Será que nós temos aqui uma ação do vento ou uma enchente que modificou toda essa paisagem? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês diriam? É o vento, muito bem! Vocês sabiam que a ação constante do vento pode alterar a paisagem? Sim, pode alterar, como aconteceu aqui. Aqui é o Parque Estadual de Vila Velha, na região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E essa área aqui, essas rochas todas, sofreram a alteração por conta do vento, da chuva, ao longo de milhares e milhares de anos. Não foi de repente, certo? Muito bem! Então, todos esses fenômenos que nós observamos aqui, são fenômenos naturais, que podem alterar as paisagens também. Então, observe nesse slide, a professora traz aqui um desenho representando cada um desses fenômenos. E eles são agentes naturais que transformam as paisagens. E o nosso desafio, o seu desafio, é buscar o nome desses agentes naturais aqui, nesse Caça-Palavras. Vamos lá? Vocês topam esse desafio? Então, a professora vai dar alguns minutinhos para vocês procurarem ali. Observem os desenhos que eles vão te ajudar a lembrar dos fenômenos, certo? Vamos lá! Eu já volto! Vamos lá! Vamos lá. 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 E até a próxima.